No começo do mandato deste ano, nós fizemos uma indicação para a ponte do Gárcia, que é conhecida como a ponte de cima. E há uns 40 dias atrás, ou um pouco mais, eu estive sentado aqui na porta da Câmara com o nosso prefeito. Ele falou que o projeto estava pronto, que estava tudo ok para começar a ponte. Aí em torno, acho que de uns 15 dias, ou menos, teve uma reunião no sindicato dos trabalhadores, e de lá eu fiquei sabendo que nem o projeto tem. Então, assim, tem um falando que tem o projeto e outra parte falando que não tem o projeto. Aí o que eu fiz? Fiz um requerimento para saber se existe o projeto ou se não tem o projeto. Porque é uma cobrança, porque como ele falou para mim que tinha o projeto, a gente passa para a população lá do outro lado do Gárcia, que cobra a gente diariamente, que a gente está andando por lá, que dá ponte. E aí a gente fala que tem o projeto que vai ser executado, e para o fim daí a gente fica sabendo que não tem o projeto. Então nós fizemos um requerimento para saber se tem ou se não tem. Se não tiver, vai responder nós que não tem, e a gente vai falar para a população daquela região que ainda não tem o projeto. Mas, enfim, tem dinheiro para executar a obra, isso a gente sabe. Quero fazer uma indicação também para continuar o patrulhamento e o encascalhamento da G1, que é a ponte do meio, que ela foi até uma altura e parou, era até para ter feito essa indicação hoje. E não deu tempo da gente fazer, porque o senhor viu, foi tomutuada, teve várias matérias, mas a gente está de olho para ajudar a administração, mas sim, estamos cobrando também a administração. Eu acho que tem que sair do papel, tem que agir, tem que fazer. A população hoje cobra, e a população cobra com direito, que sabe que a administração tem dinheiro, então a gente tem que correr e fazer. Mas muito obrigado à TV Rio Garça, muito obrigado à paciência que a população está tendo conosco, mas pode ter certeza que nós estamos aqui cobrando, e que nós já estamos aí no mês 8, até hoje essa Câmara não reprovou nenhum projeto, então ninguém pode falar da Câmara. A Câmara está atuante, em nome da Câmara que eu falo como presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.